No pontilhão que passa sobre a rodovia Marechal Rondon e daqui é possível ver onde ocorreu o acidente envolvendo os 16 veículos na tarde de quinta-feira. Equipes de resgate estão no local ali para tentar fazer a remoção do veículo, possível ver bombeiros, pessoal da concessionária com um guincho para fazer a remoção. Enquanto isso o trânsito segue lento dos dois lados, onde ocorreu o acidente porque apenas a faixa do postamento está liberada e no lado contrário o trânsito é reduzido para evitar acidentes. Em função disso uma fila de carros e caminhões se formam no sentido capital, entrada de Aracetuba. Veículo que despencou da rodovia e caiu aqui na lateral do córrego do Ribeirão Baguaçu é um golfe segundo testemunhas. É possível ver o caminhão permanece em cima da ponte e o carro embaixo. chega a ser surpreendente como as vítimas sobreviveram tendo em vista que um espaço mínimo para as pessoas que estavam dentro do veículo. O espaço é mínimo como se vê. E acima o caminhão que tem o tanque com vazamento, como estamos vendo. Segundo a setésima que esteve no local, não há danos ambientais, pelo menos até o momento, enquanto o caminhão permanece sobre o pontilhão. agora são dez e quarenta e tem início o procedimento de remoção. Primeira tentativa de remoção da carreta que está sobre a fonte do Ribeirão Baguaçu, aqui na rodovia Marechal Rondon, em Aracetuba, com função do acidente ocorrido na tarde de quinta-feira, em que pelo menos 16 veículos foram envolvidos. tentativa de pisar a cabine para poder fazer o arrastamento no meio do caminhão vinte. de outro ângulo possuiu ver a tentativa de remoção do caminhão ao fundo e pontilhão da linha férrea que passa sobre a rodovia. Enfim, o caminhão é removido. Convidaste? Chegou a levantar as ordens do chão para fazer a remoção do caminhão. A equipe coordena a remoção do caminhão. E é puxado. o local do acidente. É possível ainda ver os restos dos veículos envolvidos. A placa de trânsito, a placa de um veículo. Outra placa de veículo ali e desproços por todas as partes. Com a remoção do caminhão tem início agora o procedimento de para içar o Golf que foi lançado à margem do Ribeirão do Aguaçu. Mesmo o guindaste usado para recheirar o caminhão será usado na tentativa de remoção desse carro. O veículo já está sendo içado, dentro do guindaste. Totalmente destruído. Um Golf e não dá para ser identificado nas condições em que ficou. Sendo içado no fenômeno. Sendo içado no cenário, aqui. Veículo. Está sendo retirado agora. Vai ser deixado numa solta. Veículo. Veículo. Para ser levado por um rucho. É a hora que vocês estão desvirados para o Golfo. O espaço onde os passageiros estavam? Ficou minúsculo. Mesmo assim, felizmente, os ocupantes do veículo estão internados, mas não correm risco de morrer. O que você quer essa? Adorei.